Olá, meus amigos! Está começando mais uma edição do Cidade Mais, um programa que leva informação, entretenimento e conteúdo de qualidade para todo o Estado. E é claro que nós preparamos um programa super especial para você. Dá só uma olhada nas atrações de hoje. No quadro Cidade Mais Ação, a Solange Lopes fala sobre direito do consumidor. Acompanhamos a entrega de alimentos arrecadados pela live da dupla Kleber e Kleberson. A nossa notável é a defensora pública Marisa Gonçalves, que fala sobre cidadania e o amor que sente pelo seu trabalho. Que bom que você está com a gente! O Cidade Mais começa agora! Programa Cidade Mais. Oferecimento Unigrã. Somos os melhores! Somos Unigrã! A partir desta semana, o nosso notável será exibido em outro formato. Por conta da pandemia, nós resolvemos gravar este quadro de uma forma um pouco diferente e mais segura. A partir de hoje, nossas entrevistas serão de forma remota e por videochamada. Nós continuaremos com o nosso bate-papo que todo mundo adora, mas mantendo a proteção de nossos convidados e também de toda a nossa equipe. E nossa entrevistada de hoje é uma mulher forte, dedicada à sua profissão e que tem um trabalho muito importante em Dourados e região. Uma defensora pública que faz a diferença na sociedade. Meus amigos, a notável do programa de hoje é a defensora pública Marisa Gonçalves. Doutora Marisa, seja bem-vinda ao Cidade Mais e muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Olá, Ivânia! A honra é nossa estar no programa com você. É muito bom ter esse espaço. É uma honra, realmente. Doutora, conta para nós um pouquinho da sua história. Nosso programa é transmitido em todo o estado. Conta para nós como foi que você ingressou na carreira jurídica, na defensoria pública. Eu venho de uma família que nasceu no sítio, em Cândido Mota, né? Que é, assim, uma área rural. E, assim, desde muito pequenininha, meu pai falava que eu gostava de gente e de conversar. E que, assim, ele tinha uma merceariazinha e que eu fugia lá de casa para ir na mercearia dele para ficar sentada no balcão conversando com as pessoas. E que eu gostava de ouvir as pessoas. E que se me contasse alguma coisa, eu queria ajudar. Porque eu sempre estava disposta a fazer alguma coisa pelas pessoas. E daí o direito foi uma inclinação natural que aconteceu. E daí eu vejo, assim, a defensoria como uma... Não só, assim, uma profissão que eu escolhi. É como se fosse, realmente, um chamado, sabe? A profissão chegou até mim. Eu queria fazer concurso, né? Me formei na Universidade Estadual do Paraná. E eu vi, assim, na época, eu queria fazer um concurso dessa área. Poderia ser defensoria, promotoria, magistratura. Mas o meu irmão já morava em Campo Grande e ele falou, olha, tem um concurso novo aqui, uma carreira nova de defensoria pública. E, assim, eu era muito jovem, 23 anos. Falei, vou prestar o primeiro concurso. E eu vim, fui aprovada. Com 23 anos eu ingressei na carreira. E, realmente, eu me apaixonei. Eu vi que era um propósito de vida. Porque a defensoria, ainda mais por eu ter ingressado tão nova, eu acho que eu me amoldei à defensoria. A defensoria se amoldou o meu caráter. Foi como se houvesse uma junção perfeita. Eu não me vejo fazendo outra coisa. E, doutora Marisa, qual a principal demanda que chega hoje na defensoria? A defensoria do Mato Grosso do Sul, ela abarca hoje todas as áreas. Então, realmente, a procura maior, hoje, ainda continua sendo a defensoria da família. Infelizmente, as relações familiares demandam que se tenha muitos defensores atuando nessa área. Foi, por muito tempo, até o carro-chefe da defensoria. Mas, agora, tem atuação na defensoria criminal, na defensoria do consumidor, que é a que eu atuo. Tem a defensoria da mulher, que é a defensoria do Mato Grosso do Sul, que está tendo destaque até em cenário nacional, que é a doutora Thais, que ganhou o prêmio Inovare o ano passado por um trabalho junto a gestantes, fazendo uma questão de humanização do parto. Então, assim, a defensoria tem realmente atuado em todos os setores que precisa, de uma forma realmente de mudança social. Aqui em Dourados, inclusive, a gente tem atuado, eu sou defensora do consumidor, mas tem auxiliado em algumas questões a defensoria da saúde, né? E, então, realmente, e uma outra questão, Ivane, que eu acho que é legal de pontuar, é que a defensoria, nesse último levantamento que teve das instituições, foi considerada a segunda instituição mais confiável do país, ficando atrás só das Forças Armadas. Ela ficou, foi um destaque que até nos surpreendeu, e com certeza, pelo perfil de ser uma instituição que luta pelo direito, pela cidadania das pessoas, dos carentes, de uma forma realmente diferenciada. Porque a gente ouve o assistido no dia a dia, você ouve os problemas dele, você olha nos olhos da pessoa e, realmente, você conhece ali a situação, você vê, ouve quem são os filhos, qual é o problema, as famílias endividadas, os problemas que nos cercam, as dores, sabe? Então, isso faz com que a defensoria seja uma instituição muito próxima do cidadão. A gente não fica encastelado dentro de gabinetes. Os defensores são aqueles que eles ouvem o problema, se precisar ir a campo, vão a campo, fazem o trabalho indo nos bairros, indo aonde o povo está mesmo. Na sua opinião, as pessoas estão mais conscientes sobre os seus direitos ou ainda são lesadas na maior parte das vezes? Olha, Ivânia, essa pergunta é extremamente relevante, porque hoje mesmo eu estava falando com uma amiga sobre cidadania, porque ela, embora seja uma pessoa que tenha até uma amiga médica e tudo mais, a gente estava falando como falta o conhecimento em cidadania básica. Qual é o direito realmente que a pessoa tem frente a todas as relações que ela tem no dia a dia? Não só nas relações referentes ao consumidor, mas realmente como exigir os seus direitos, exigir que sejam respeitados os seus direitos e quais são os seus direitos também, para não extrapolar e achar que tem direito e que não tem, né? Porque assim, hoje, inclusive na questão do consumidor, a gente vê que há uma desinformação. As pessoas pensam, ah, compra um presente, deve trocar? Ah, eu posso trocar? Não posso? Se eu compro presencial, houve uma modificação agora de alguns produtos que se compra para a internet, tem direito à troca? Se não tem, qual o prazo disso? Se você deve fazer... tem muitos casos de venda casada ainda no comércio, onde se vende, por exemplo, você vai numa loja comprar um bem, uma TV, eles te vendem aquela garantia estendida, que na realidade você tem garantia que aquele bem sirva para a finalidade dele e que ele tenha um tempo de vida médio, que na realidade é uma venda casada, né? Então, assim, esses direitos básicos, como defensora, a minha visão é que deveria ser dado esses direitos, uma matéria mesmo, desde para a criancinha, porque hoje as crianças já têm acesso à internet, já compram os joguinhos, estão sempre... as crianças hoje estão muito mais inseridas nesse mercado de consumo em razão das redes sociais e da internet. Então, eu penso que a cidadania brasileira, até o que é teu direito em saúde, o que é seu direito mesmo do consumidor em juros, o que que você... até onde você pode ir como cidadão, isso tudo ainda falta realmente uma longa estrada. Embora a gente tenha uma Constituição Federal maravilhosa, leis no Brasil, mas na prática nós ainda estamos engatinhando, a gente precisa ainda evoluir muito para que tenha uma população cidadã que fala nossa, o Brasil sabe exigir seus direitos e o brasileiro conhece seus direitos. Isso, infelizmente, ainda a gente não tem. Doutora, o que você mais gosta na sua profissão? De estar do lado do carente. De estar assim... porque esse mundo é injusto, você vê tantas situações. E a profissão fazer de você aquele que simplesmente vai estar do lado do carente sempre, do lado do mais fraco, você aprender a ter humildade de sentar do lado do mais carente e ver o que eu posso, dentro disso, conseguir. Sempre é dar vir contra agolias nas nossas lutas. Como defensora do consumidor, você atua contra as maiores empresas do país, com uma estrutura dos melhores advogados, sabe? Mesmo a defensoria perante o Ministério Público, a defensoria é uma instituição bem menos conhecida. Muitas pessoas ainda me chamam de promotora em vez de defensora. Então, assim, está do lado do carente. E, doutora Marisa, você faz parte de um projeto chamado Corona Vidas, que foi criado para levar máscaras face shield para a população e profissionais de saúde no combate ao Covid-19. Conta um pouquinho para a gente como funciona esse projeto e o que tem sido feito no Estado. Então, Evânia, até eu quero te parabenizar, porque você também faz parte desse projeto pela BPW, né? Exatamente. Esse projeto nasceu de um grupo de professores e pesquisadores da Bahia e, através de uma amiga em comum, mando até, assim, um abraço para o Dagata, que é o amigo que fez essa ponte, essa conexão com a doutora Fernanda, que é uma professora da Bahia. Ela entrou em contato comigo no domingo à tarde e falou, Marisa, eu sei que você está aí junto num projeto que ele fez do bem e a gente tem como ampliar isso, porque aqui na Bahia tem um outro projeto que as face shields eram feitas através de makers e que, através da injeção de plástico, se alcançou de forma a ter uma escala industrial de produção de face shields, possibilitando atender um número maior, muito maior de pessoas. E daí eu entrei em contato com a BPW, a Leilogon, através da doutora Cristiane e da Eli Oliveira e elas entraram no projeto com a gente e procuraram empresários, vários setores da sociedade, como a Somaçu, o Nali, a própria Defensoria Pública, através da Associação dos Defensores Públicos, o Cicred, e todos eles se uniram e houve a realização desse projeto de uma forma que está sendo fantástica, porque a gente teve também o apoio da Secretaria de Saúde do Estado e está chegando os face shields nas 79 cidades do Mato Grosso do Sul. 79 municípios foram contemplados. Então a gente está conseguindo entregar para todos os profissionais de saúde. Aqui em Dourados foram 2.550 face shields. Então, assim, quando você participa de um projeto que visa salvar vidas, como é esse projeto, e com instituições tão sérias, parceiras, que fizeram a coisa acontecer de uma forma tão leve, tão rápida e tão eficiente, com tanta seriedade, eu me sinto, assim, privilegiada de estar junto com um grupo tão bom, né? Eu até tenho que agradecer para a BPW e a Leilodon, que foram, assim, instituições que tiveram uma visão desde o início, quando foi a IPI do Bem, com o apoio, né? A Gisele foi maravilhosa, que disponibilizou o tempo, a empresa dela para fazer as máscaras, os capotes. E tantas pessoas aqui em Dourados, a gente vê a solidariedade, vê a esperança, vê como o povo de Dourados é bom, é solidário, sabe? Eu estou, assim, maravilhada com a sociedade de Dourados, como está tendo uma solidariedade, uma união nesse momento do Covid. A Unigran foi um parceiro muito importante nesse projeto também, né? Nas confecções, inclusive sem eles nós não conseguiríamos, né? Não, porque a Unigran é quem corta, quem embala, quem faz toda a parte da embalagem, as entregas que estão sendo feitas lá. Inclusive, assim, uma coisa que eu acho muito legal da Unigran é eles terem disponibilizado essa parte técnica, tecnológica, para fazer de forma de doação mesmo, porque esse projeto é todo doado, sem nenhum custo, na questão de se pagar alguma coisa, mas tudo para doação. E eles colocaram uma equipe lá enorme, tanto que nós já produzimos e entregamos 20 mil face shields e a gente quer chegar a 40 mil face shields. Então, uma equipe enorme na Unigran trabalhando para que esses face shields cheguem para proteger pessoas. Já entregamos para todas as comunidades indígenas do Estado e, assim, indo em cada comunidade, a Defensoria veio, buscou os face shields na Unigran e foi, assim, de município em município que tem as comunidades indígenas entregando para os agentes de saúde indígena. E a gente vê como pode, assim, uma instituição privada se disponibilizar e fazer algo em prol do público e de uma população carente. Isso tem sido realmente uma lição que essa universidade, que a Unigran tem dado, sabe, uma lição a ser seguida, inclusive. A gente agradece muito a Unigran. Já pensou em ser biomédica? Você sempre gostou de pesquisar sobre a saúde e as novidades? Gosta de estudar genética e biologia? Sabia que o curso de biomedicina tem mais de 30 áreas de atuação? Comece agora o curso e mude seu futuro. Tudo isso começa com uma simples decisão. Se inscrever no vestibular da Unigran. Vestibular Unigran 2020. Inscrições abertas. www.unigran.br Unigran. Faz parte da sua história. A dupla Kleber e Kleberson realizou na semana passada a entrega dos alimentos arrecadados durante live no início do mês. A apresentação da dupla douradense seguiu o padrão das lives nacionais com mais de quatro horas de muita música boa e também muitas doações. A gente procurou fazer de tudo da forma conforme manda o figurino, conforme está sendo feita as lives da melhor forma possível. Procuramos a melhor equipe de som, o pessoal, a melhor equipe de filmagem, os meninos que estão fazendo hoje as lives aí no município de Dourados. E o intuito da live era mesmo ajudar as pessoas. Então, graças a Deus, a gente tinha a expectativa de arrecadar, tinha uma meta de arrecadar até 100 cestas básicas e a gente conseguiu mais de 5 toneladas de alimento e conseguiu reverter isso em alimento, dando mais de 250 cestas básicas. São aí mais de 250 famílias que a gente vai estar ajudando. No total, foram mais de 5 mil alimentos arrecadados, que foram transformados em cestas básicas e doados a famílias carentes de Dourados. Essas cestas serão entregues em três pontas da cidade. Nós conseguimos assistentes sociais que nos ajudaram nesse trabalho de chegar até as famílias que realmente precisam, que não tinham nenhum auxílio nesse momento. Então, vai ser a região do Grande Cachoeirinha, região aqui do Canaã 1, Jardim Carisma e uma favelinha que tem atrás do Jockey Club. Então, essas famílias serão beneficiadas. Também algumas entidades que nós vamos entregar. Graças a Deus, realmente, como o Kleber falou, foi mais do que a gente imaginava. Então, a gente consegue realmente chegar a mais pessoas do que a gente pensava. As pessoas já estão nos cobrando, quase 15 mil pessoas já viram a nossa live no YouTube e as pessoas realmente falam assim... Tem amigos que nos ligam, que assistiram mais de uma vez. Então, realmente, como o Kleber falou, a gente ficou com um saldo muito positivo, não só da parte artística da live, como também da doação. Então, com certeza, a gente quer preparar uma segunda live, sim. A gente vai anunciar para todo mundo. Olá, eu sou Solange Lopes e eu estou na TV Record com o quadro Cidade Mais Ação. Esse quadro tem a intenção, visão e filosofia de levar para você aí de casa entretenimento e conteúdo de valor. E o nosso entrevistado de hoje é o procurador de dourados e chefe do PROCON, Antônio Marcos. Bem-vindo! Obrigado, Solange. É uma satisfação estar aqui com você no programa. Eu que agradeço. Que bom que você conseguiu um tempinho na sua agenda para poder falar com a gente. Nós estamos à disposição. Que bom. Doutor, nós estamos em tempo de pandemia, uma crise mundial que todos já sabem. E eu gostaria de saber se no nosso município nós estamos enfrentando problemas em relação aos comerciantes, empresários de dourados com abuso de preços em relação a álcool em gel, máscaras, esse tipo de coisa. Bom, Solange, de imediato, quando iniciou, início de abril, quando começou a campanha contra o Covid, houveram várias denúncias no PROCON, principalmente com relação a álcool em gel, máscaras, luvas e também produtos alimentícios e de limpeza, álcool em gel. Então, nós abrimos vários procedimentos nesse período e notificamos os comerciantes. Em alguns casos, o comerciante só estava repassando porque ele já estava comprando a um valor maior. Aí nós notificamos também a distribuidora e assim continuamos os processos. Como que tem ficado a situação das escolas, creches particulares, em relação a preço? Nós sabemos que a maioria está em home office, quase todos estão em home office e eu gostaria de saber como que o PROCON tem se posicionado em relação a isso. Várias pessoas procuraram o PROCON, a maioria telefonaram, já pelo problema do Covid, estão evitando de ir pessoalmente. Mas perguntando da situação como seria e nós começamos a conversação com as escolas e ao mesmo tempo o Ministério Público, a Defensoria Pública, o PROCON-MS em Campo Grande reuniam os interesses com as escolas e com os sindicatos das escolas particulares para tentar um acordo. Como passou quase todo mês de abril sem esse acordo, nós decidimos aqui emitir uma nota técnica, estabelecendo alguns pontos que a gente gostaria que as escolas praticassem e notificamos todas elas para nos informarem quais os descontos eram dados, de que forma, como seria. E as escolas já começaram a responder, mas ao mesmo tempo saiu o acordo do PROCON-MS e Ministério Público com as escolas e várias escolas aqui já se integraram nesse acordo. Então, as criancinhas de até 3, 4 anos, é 25% de desconto e os outros, os demais, 10%. Foi o que eles conseguiram acordado, né? Então, a partir de agora, nós vamos começar a seguir esse estabelecimento. Só que, no caso da mensalidade, em que o pai tem um desconto por pontualidade, você não pode embutir esse desconto também naquele da pontualidade. É fora o da pontualidade, entendeu? Mas, se tem uns por 5% por pontualidade e agora 10% seria um 15%. 15%, tem que colocar junto, né? Muito bem, esclarecedor. Obrigada pela tua presença mais uma vez. Você tem portas abertas aqui no quadro Cidade de Vaz. Eu que agradeço, nós estamos à disposição. O PROCON tem vários trabalhos para demonstrar. A gente faz muitas pesquisas cotidianamente e estamos à disposição. Parabéns pelo trabalho de vocês, é de grande valia para a população. Agradecer aos anunciantes desse programa que acreditaram no meu trabalho. E um beijo para a Lene, Damilaure e Semi Joyce, Rancher Stores, Renato, Casa da Capinha, o Everton e a Gi. Agradecer à Rainha dos Cakes também e a melhor doceria de Dourados, viu, gente? Instituto Corpus, que generosamente forneceu esse cenário para nós. Um beijo para todos vocês e a gente se vê no nosso próximo quadro. O que faz um profissional formado em Direito? Você pode ser um advogado das áreas de Penal, Civil, Família, entre outros. Você pode se preparar para concurso de diversas áreas, além da carreira jurídica como ser defensor, promotor e juiz. São muitos caminhos, mas tudo isso começa com uma simples decisão. Se inscrever no Vestibular da Unigran. Vestibular Unigran 2020. Inscrições abertas. www.unigran.br Unigran faz parte da sua história. Doutor, além do projeto Corona Vidas, você também esteve à frente de uma ação muito bacana que envolveu empresários da nossa cidade na reforma de uma ala inteira do Hospital da Vida daqui de Dourados. Conta para a gente como foi estar à frente de um projeto tão importante e qual foi o resultado final deste projeto. Evânia, esse projeto nasceu de uma necessidade. O ano passado, a Defensoria, o Ministério Público, a Comissão da UAB, a Presidente da Comissão da UAB, nós fomos até o Hospital da Vida para fazer vistorias quando teve aquela intervenção do município na Fonsaúde. E quando nós chegamos lá, nos deparamos com uma situação onde a estrutura do hospital estava comprometida, não havia um insumo suficiente, medicamentos, faltavam EPIs, faltava luva, faltava álcool em gel, faltava antibiótico, faltava remédio para dor. Então, assim, havia uma falta tão grande no hospital, aquilo foi tão chocante, até assim como ser humano, quando eu cheguei e vi a situação do hospital e a situação da ala cirúrgica foi a que mais me chamou a atenção, que assim, estava num estado já muito aquém daquilo que a gente esperava no hospital. Então, a gente conseguiu três geladeiras na época, tinha também falta de ar-condicionado. Então, começou assim, começou primeiro com essa questão das geladeiras, de mudar os ar-condicionados, conseguimos doação desses ar-condicionados para vários setores lá do Hospital da Vida. E depois disso, a gente viu que ainda era insuficiente, que precisava realmente fazer uma modificação estrutural. Quando começou a questão do Covid, nós conseguimos, através da Associação Amigos da Vida, da doutora Helena Zidoro, que é a presidente da Associação Amigos da Vida, capitanear diversas pessoas, diversos setores da sociedade, ter conseguido juntar São Bento, a Primeira Linha, a Inflex, sabe? E muitos outros, assim, seria injusto até estou nominando, mas muitas pessoas, pessoas que doaram o seu trabalho, como o Ramon Pedroso, que foi até o hospital realmente trabalhando lá dentro, para que fizesse uma reforma, de forma ampla, como assim, uma parceria, para que se fizesse uma ala onde realmente tivesse condições de receber os pacientes sem contaminação. Essa reforma foi para mostrar como é possível a gente ter um hospital com essa parceria público-privada, não buscando, não esperando só do poder público, mas esperando, assim, o que a gente pode fazer para melhorar o hospital dentro da possibilidade de uma sociedade unida, sabe? E realmente foi uma coisa exitosa. Hoje a gente tem 16 leitos reformados, 16 quartos e 16 banheiros, assim, com material de primeira linha. E isso é um orgulho, quando a gente pensa, a gente tem uma ala hoje, Covid, lá dentro realmente preparada. Agora, doutora Marisa, de mulher para mulher, você vai falar aqui para mim, vai me dar umas dicas. Como fazer para conciliar a vida profissional, ser mãe, esposa, e ainda dar conta de tantas ações sociais? Olha, eu penso que é a gente se perdoar, porque a gente sempre acha que está falhando numa área. E como mulher, a gente se cobra muito. E uma coisa que eu tenho aprendido é, assim, ah, não deu para fazer isso da forma que eu gostaria, mas tá, vou fazer outra coisa, vou me empenhar na outra e na outra. Sempre se dedicar para a próxima, sabe? Talvez tenha essa visão de estar, assim, totalmente, quando eu estou fazendo algo, Ivânia, eu me coloco naquilo que eu estou fazendo. 100%. Estou fazendo aquilo, estou fazendo aquilo. Daí, quando eu passo para outra coisa, eu já passei para outra coisa, eu já não fico olhando para trás o que passou. Seja na vida pessoal, seja no trabalho, eu estou sempre, assim, vivendo o presente e o momento. Porque se a gente ficar olhando o que falta no nosso dia a dia, às vezes eu me coloco, poxa, eu poderia ter feito isso a mais pelo meu filho, eu poderia ter me dedicado mais nisso, acabei deixando isso para lá, poderia estar fazendo outra coisa e isso. Isso não agrega na realidade para mim. Acaba que só fica, assim, se culpando. Então, tem sido isso, se acolher, sabe? Ser uma pessoa que se acolhe, que olha para as minhas imperfeições, das coisas, poxa, tá, eu sou assim. E daí eu vejo o lado bom disso, de ser quem é. Se dedicar sem se culpar, né? Se dedicar sem se culpar. Você faz o seu melhor sem se comparar com o melhor do outro. Porque hoje, assim, as redes sociais, elas nos vendem uma imagem das pessoas perfeitas, com as famílias perfeitas, dos corpos perfeitos. Daí, quando, assim, você para e começa a olhar para o outro e se comparar, parece que o que a gente faz é muito pouco, porque a gente é pouco. E não, a gente é muito, a gente é único. As qualidades que você tem ou não tem, o que a outra tem ou não tem, mas as que eu tenho, a outra não tem também. Nós somos únicos. E a gente é indispensável. A gente tem qualidades para oferecer para o mundo, que são tão maravilhosas, quando a gente faz do nosso jeito. Então, assim, eu penso que isso, que faz com que eu estou sempre feliz com aquilo que eu estou fazendo. Que, bem, fala, melhor mal feito do que não feito. Verdade. Doutora Marisa, vamos ao nosso ping-pong notável? Sim. Um sonho. Um sonho. Igualdade social. Se pudesse mudar algo no mundo, o que mudaria? É o amor. Eu acho que, assim, que tudo fosse faltado pelo amor e pelo respeito. Uma viagem dos sonhos. Ah, eu amo Paris. Ah, eu vi umas fotos lindas suas lá. Ai, cara. Família. Ah, é tudo para a gente, é a base. A qualidade que mais admire em uma pessoa. A força. Um lugar do Brasil ou do mundo onde gostaria de atuar como defensora. Do Brasil. Em São Paulo, que é onde eu nasci, eu sou paulista, e muitas vezes eu me peguei, poxa, eu gostaria de atuar em São Paulo. Uma saudade. Meu pai. Uma meta para quando acabar a pandemia? Muito relacionamento social. Muita conversa olho no olho. Muitas celebrações, né? Celebrações. Celebrar a vida. Dourados é? Uma cidade acolhedora. Que acolhe a todos. Que integra. Que dá oportunidade. Que foi o que fez comigo. Me acolheu como uma filha de Dourados. Eu tive uma Douradense. É uma cidade realmente maravilhosa. Que vale a pena lutar, acreditar nessa cidade. Um lema de vida da doutora Marisa? Fazer algo pela sociedade. Servir ao próximo. Por isso vale a pena viver. Servir. Bom, e assim, com essa entrevista maravilhosa, a gente encerra o Cidade Mais de hoje. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Para nós foi uma honra tê-la aqui em nosso programa, viu? Ah, olha, eu que agradeço. Admiro muito a sua pessoa, que você também tem feito a mudança. Tem feito a diferença na sociedade. Admiro muito a sua postura, o programa que tem sido feito. Demonstra que é possível ter o entretenimento com informação. e levar realmente, assim, boas vibrações, conversas que tragam, que agregam para a vida das pessoas. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. E a gente agradece também você que está aí em casa nos assistindo. Muito obrigada pela sua audiência. Esse foi um programa num formato diferente. A gente tem esse cuidado. E vocês aí em casa, se cuidem também. E não se esqueçam, a gente se vê com um programa super especial na próxima semana. Até lá! Você acabou de assistir ao programa Cidade Mais. Oferecimento Unigrã. Somos os melhores. Somos Unigrã.